Atenção no Sambique de Orofuma, Maputo. Eu sinto pena um velho mais outro aí, um velho acampado, vai na TV começa. Ah, Liluane, Liluane não canta nada, uma pessoa que não canta nada vai curtir o voo, vai estar num hotel mais caro. Eu sinto pena você, papá, eu tô tempo já com o meu checa, esse velhote. Ah, Liluane abusa os músicos, os outros, mano, os músicos, todos os músicos eu te mando. Você é um velhote, até o teu sangue é de velho, eu tenho sangue de ouro, papá. Por isso que fez aí cem anos, o corpo já foi embora. Deixa os mais novos, curtir. Ah, papá, ah, não sei qual que teve aí esse velho que tava aí. Um velho até que tá. Ah, papá, todo tempo passou junto com esse frete, junto com esse carrega, papá. Ah, um velhote, não sei tava onde aquele velho, ficou atrapalhado, vista como o velho vai embora, não há como. Papá, tá a sua cena. Não trata Liluane. Todo tempo já era. O meu chega, se é divorciado, não fui eu, é papá. Ah. Ah, ah, meu aputo, quer dizer comedian. É tão velhote que vai na TV é um músico. Dá muito tempo que tem que falar, Liluane. Não conheço o nome dele. Não é artista, é que é esse velho. O tempo dele já passou. É 2005, papá. Agora esse aqui é 2023. A partir de 2024, até 2003. Eu é que mando dança de golo, músicas boas, assim. Não gosta. Ah, Liluane Papá, esquece lá. Todo o tempo já passou. Esse divorciado não sou eu. É, vejo, vejo. Era o papá. Junto com esse carrego de meu iPhone. Ei, papá, se eu não sabia, não me teria dar iPhone. Para lhe ajudar também. Se firmar bem para entrar no mercado, papá. Porque eu não uso a Alicadene. Eu não habituava com a Tanapo, se limparem. Agora é tempo, é vejo, vejo. Quem chora, chora. Vocês satanais que têm poucas afladas. Quer dizer, cada pessoa que quer entrar no mercado tem que flamar de lilo ele. Esquece lá, mano. Todo o tempo ninguém que lhe incomodou. Não me incomoda, deixa-me eu comer calinha. Engolir como a vínculo anima com osso. Ah, e uma putinha que lhe é dor de cabeça. Já calcou o representador, traz um artista, um qualquer indivíduo que não tem sentido. Falava de lilo ele para conseguir ser quitouro humano. Eu para ir sobre o mercado e não entrei na televisão. Aí na televisão entra pessoas e outros de 50% que não tem hit. Nem visão, não. Que mó telefone é a televisão. Agora um velhoto aí, não sei qual ele teve. Eu começo a falar, lilo ele está a estragar a área. O que é que ele esquece, né, papá? Eu estou a tempo já comendo cheio, cara. Ah, satanã. Ah, ah. Se é alguém que lhe mandou, que lhe pagou, explica para essa pessoa que lhe pagou. Ah, satanás. Está lá a rezar o papá para ter sorte. Ex-músicos, nós não lhe conhecemos e já lhe esquecemos. E já lhe pusemos xixi. Quem chora, chora. Aí o meu irmão telefone, iPhone 14, aí que lhe dor de cabeça. Vira que a pessoa quer mostrar iPhone Macaib. Esse é o originário. Muito obrigado, boa noite. Quem chora, chora. Quem fala mal de mim porque está rendendo. Se papá fala mal de mim porque está rendendo. Chora é a forma de chorar, Pinatá, tá bom? Ah. Aí dois meninos e o meu irmão. Adiós. Sabe a canção dele? Adiós. Adiós. Ah, não. Chora. Todos vocês que estão me perseguindo. Ui, que chique é patrante. Ah, não. Fecha a televisão.